essa é a panela de arroz um presente ela é muito interessante quando você coloca para fazer o arroz ela toca uma música será que quando acaba toca música também vamos ver primeira vez que está sendo usado o barulho ao fundo são negativos vamos ver quanto tempo falta um minuto um minuto vamos ver comecei a filmar 48 segundos mais dez segundos provavelmente um barulho né que tocou música agora esse botão provavelmente é para avisar aqui vai ficar só esquentando e vamos ver como ficou o arroz é o arroz um arroz integral e ainda fica soltinho se deixar mais ali provavelmente fica mais só mas ficou bem soltinho e é isso aí esse é o arroz tchau tchau